O Espírito Santo, a gente vê que Ele realmente está no controle de todas as coisas. Aleluia! Nesta noite eu quero falar sobre ao encontro do noivo. Ao encontro do noivo. Vamos meditar sobre isso nesta noite, amém? Eu quero a sua atenção. Mas nós vamos fazer a leitura do texto, que está em Gênesis, capítulo de número 24. A epígrafe do texto diz, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Aleluia! Que é um tema que encaixa muito bem o que a igreja é e o que nós estamos esperando. Todos têm? Gênesis, capítulo 24. Amém! Me será necessário ler alguns reciclos, mais do que o costume. Todos têm? Amém! E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuí. Põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaac. Me disse-lhe o servo, Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse, Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, A tua semente darei a esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu Senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou dez cabelos dos camelos do seu Senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu Senhor estava à sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse, Ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dai-me hoje por encontro, bom encontro, e faze beneficência ao meu Senhor Abraão, Eis que eu estou em pé junto à fonte, a fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, Bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Soberano e eterno Deus, ó Pai, acabamos de ler a tua santa e soberana palavra, palavra essa que é viva, é eficaz, é mais afiada, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Fale conosco nessa noite. Precisamos mais uma vez ouvir a tua voz. Ministra os nossos corações e nos faça entender que o Senhor está nos aguardando. Seja exaltado o teu nome e a igreja diga amém. Toma o teu assento, a gentileza, ao encontro do noivo. Sabemos que esse dia está se aproximando. Aleluias! Cantamos aqui Maranata, Ora vem Senhor Jesus. Será que nós estamos preparados para o encontro com esse noivo? Será que nós estamos nos preparando? Estamos como uma noiva que se prepara para encontrar o noivo, para o grande dia do casamento? Será que nós estamos nos preocupando com esse dia? Andamos de um corre-corre, numa correria, preocupações, sonhos, projetos, tantos que nós temos, mas nós sabemos muito bem que o mais importante para nossas vidas é a salvação. Isso precisa estar em prioridade para as nossas vidas. E como o noivo, a igreja, noiva, essa noiva que precisa estar adornada, como dizem em Apocalipse, ataviada, preparada, para encontrar com o noivo. Será que nós estamos sonhando? Será que nós estamos com expectativas? Será que nós estamos atentos? Por que é isso? Por que nós estamos vivenciando o tempo em que as pessoas estão, em um certo ponto, desatentas. Elas estão um pouco acomodadas, concernente, na sua caminhada cristã. Elas não estão dando a verdadeira atenção para aquilo que o Senhor já fez por nós, pela igreja. E nós precisamos estar atentos ao tocar da trombeta. Nós precisamos estar atentos porque o Senhor vai buscar a igreja dele. Diga a glória a Deus por isso. A igreja somos nós. A igreja lavada e remida no sangue do cordeiro. Uma igreja, uma noiva virgem, uma noiva que está se distanciando do mundo, mas uma noiva que não se mistura com as coisas deste mundo. Uma noiva que está se guardando para o noivo. E nós precisamos pensar dessa maneira. Nós precisamos refletir acerca desse encontro, o encontro com o noivo. No casamento, todos nós estamos preocupados com as vestes da noiva. A noiva, a noiva, como é que ela está vestida. A noiva está se preparando, ela está se organizando, ela está sonhando, ela está projetando, preparando, como que vai ser as coisas. E é isso o nosso papel, como é uma igreja. Nós precisamos estar muito atentos a tudo isso. porque Isaías, capítulo 55, verso 6, eu estive há um mês aproximadamente em duas igrejas visitando, em aniversários delas, e o tema era o mesmo. O tema era o mesmo tema. Eu achei muito, não interessante, é algo impactante, porque é Deus falando com a liderança da igreja. É Deus despertando o seu povo. Isaías 55, verso 6, vai dizer, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Involcai o quanto está perto. O que Isaías está dizendo ao povo, à nação, é, olha, busca o Senhor enquanto você tem oportunidade. Busca o Senhor enquanto há possibilidade. Busca o Senhor enquanto você está tendo condições de buscá-lo. porque chegará um dia que não vai encontrá-lo. Chegará um dia que ele não vai estar mais perto. Chegará um dia que não vai haver mais possibilidade. Lembra de Mateus, capítulo 25, foi mencionado aqui. As dez virgens, chegará um dia que eles vão dizer, aí vem o noivo. num determinado momento. Nós não sabemos o momento exato. Por isso, precisamos de ter esse azeite de reserva conosco para que nós venhamos estar preparados para quando gritarem, aí vem o noivo, venhamos encontrar com ele. Diga glória a Deus por isso. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto ele está perto. nós devemos buscá-lo ele hoje. Por quê? Porque em breve é ele que virá nos buscar. Aleluias. Hoje ele está dizendo, me busque enquanto você pode, enquanto você tem saúde, me busque enquanto você tem condições, porque chegará um dia que sou eu que irei te buscar. E precisamos estar preparados, precisamos pensar nisso, porque o que nós estamos vendo hoje são pessoas deixando o noivo do lado de fora. Não estão almejando em ter um encontro com ele. Estão adiando esse encontro com ele. Não estão preparados, não estão pensando nisso, não estão valorizando o preço que foi pago. Estão desapercebidos, estão como aquele povo, aquela geração de Noé. Não estão pensando nesse encontro. Quantos aqui estão pensando nesse encontro? Amados irmãos, nós, como igreja do Senhor, não tem algo maior que nós precisamos almejar isso, nós precisamos pensar nisso em dia. Como que está a minha caminhada? Como estão as minhas vestes de noiva? Como eu estou caminhando? Como eu estou me procedendo? Como é o meu testemunho diante desse mundo terrível? qual o testemunho que eu estou dando como noiva de Cristo? Qual a leitura que eles estão fazendo de nós? E nós precisamos parar para pensar como igreja. porque ouvimos muitas mensagens de encorajamento, ouvimos muitas mensagens de como gerenciar as nossas emoções, tudo isso é importante, mas eu quero te dizer que o mais importante é a tua vida, a tua transformação e o novo nascimento da nossa vida. Ter um encontro com Cristo, porque o encontro verdadeiro muda a nossa trajetória. Um encontro genuíno, verdadeiro, o obedecer na palavra, o meditar na palavra, não ler simplesmente, mas o meditar nessa palavra vai gerando vida e transformação dentro de nós. Porque a palavra é do noivo, a palavra é do Senhor. Então nós precisamos como igreja pensar nisso, nesse encontro, almejar esse dia, pensar, sonhar, projetar, nos cuidar, estarmos preparados, estarmos sem manchas, olharmos para o grande dia em que Ele vai me chamar, o grande dia que vai, vamos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, olha aí, chegou o dia, não tem nada nesse mundo, irmãos, nós não podemos ficar presos às coisas desse mundo, por mais que você tenha sonhos, tenha projetos, isso é maravilhoso, mas você precisa entender que um preço alto foi pago por nós, alto preço, sem comparação, e nós não podemos negociar a nossa fé, nós não podemos abrir mão daquilo que já foi feito por nós, nós não podemos uma vez que fomos limpos, voltar ao lamaçal do pecado, uma vez que Ele nos resgatou da lama do pecado, nós não podemos voltar para lá, precisamos todos os dias buscar, buscar essa santidade, buscar essa intimidade com Ele, buscarmos esse relacionamento com Ele, porque nós não sabemos o grande dia, e eu fiz questão de ler Gênesis capítulo 24, porque retrata justamente um encontro, retrata justamente algo específico, está sendo bem claro aqui, o escritor Moisés, dizendo acerca de um encontro, de uma missão, que Abraão, que tipifica o Deus Pai, e Eliezer, que tipifica o Espírito Santo, e o Isaac, que tipifica Jesus, o nosso Salvador, e a Rebeca, que vai aparecer no texto, que tipifica a igreja, nós precisamos pensar nisso com muito carinho, e eu quero levar você a entender isso nessa noite, eu quero levar, é necessário que nós numa igreja do Senhor, venhamos entender que o noivo te espera, que vai haver um encontro, e a decisão ela cabe a nós, nós lemos o texto, diz que Eliezer diz para Abraão, e se ela não quiser vir, porque infelizmente algumas pessoas não irão, algumas pessoas não estão valorizando aquilo, não estão valorizando aquilo que foi feito, aquilo que foi o preço que foi pago, e a gente vai encontrar aqui, justamente uma missão, Abraão, que tipifica o Deus Pai, que está dizendo ao seu servo, a qual ele constituiu do hertono de toda sua herança e disse, vá a minha parentela buscar uma noiva para o meu filho, sabe, chegou o dia, chegou a hora, é a hora, é a hora da noiva vir, Eliezer se prepara, vá buscá-la, eu não quero que o meu filho case com alguém aqui, dessa terra a qual eu habito, mas tem alguém separado para ele, eu creio que tem algo separado para nós, é por isso que o Senhor tem ciúme de você, é por isso que Ele olha para mim, para você e diz, não faça isso, não ande por esse caminho, aleluia, não se misture com isso, cuidado, porque você é propriedade minha, eu te comprei, eu te paguei com alto preço, não suje as suas vestes, não volte para onde eu já te tirei, não se misture com os povos dessa terra, Eliezer tem uma missão, e a terra aonde Abraão saiu para buscar a noiva, só que para isso ficar um pouco mais claro, se você pegar o capítulo 22 de Gênesis, você vai encontrar o momento em que o Senhor vai pedir a Abraão seu filho Isaac, por que isso pastor? para ficar só um pouco mais claro para nós aqui entender, que Abraão tipifica Deus, que Isaac tipifica Jesus, e aqui no capítulo 22 de Gênesis, nós vamos encontrar exatamente o que aconteceu no Calvário, depois de muitos anos, Abraão já não está mais oferecendo sacrifício diante de Deus, depois que Isaac nasce, Abraão já não está mais oferecendo sacrifício, porque o coração de Abraão só tem lugar para Isaac, e é necessário Deus chegar para Abraão e dizer, eu quero o teu maior tesouro, Deus sabe acessar o nosso coração, porque a palavra do Senhor diz que aonde estiver o seu tesouro aí está o seu coração, o coração de Abraão está, só tem lugar para Isaac, e Deus então vai dizer para ele, olha, vem, e eu quero o teu tesouro, o teu Isaac, oferece ele para mim, eu vou te mostrar o monte, vou te mostrar o lugar, e você vai, e o texto vai dizer que em Gênesis capítulo 22 durou três dias, três dias, Abraão deixa o jumento e vem com Isaac, supostamente Abraão teria seus 125 anos, Isaac com 25 anos de idade, segundo alguns estudiosos, quem está carregando a lenha é Isaac, Abraão tem um cutelo, Abraão tem um fogo, mas a lenha está nas costas, nos ombros de Isaac, tudo está preparado, o altar está preparado, o lugar de sacrifício está preparado, Isaac é aquele que vai fazer a vontade do pai, Abraão, tipifica Cristo, que não abriu a mão, como ovelha muda foi levado diante dos seus tosqueadores, diante dos seus homens ali, ele não disse nada, e é exatamente isso que tipifica ali, o momento em que Isaac vai chegar para o pai Abraão e vai dizer assim, pai Abraão, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o altar, mas aonde está o cordeiro, e Abraão vai dizer, Deus proverá para si o cordeiro, Abraão vai amarrar Isaac, diz o texto, ele está amarrado, ele se entrega, ele não foge, ele não corre, ele está aceitando aquilo que o pai planejou, porque Abraão havia dito, subiremos e voltaremos, olha para o teu irmão e diga, você precisa crer na provisão de Deus, creia na provisão do eterno, aleluia, ainda que pareça estranho, mas creia na provisão dele na tua vida, Isaac está ali no altar, e o cutelo na mão do pai Abraão, e quando Abraão levanta a mão uma voz brada do alto e diz, não faça mal ao menino, porque o cordeiro está aí, oh aleluia, o cordeiro já foi separado, por quê? porque eu sei que agora o teu coração é meu Abraão, eu sei que agora o teu coração está entregue a mim somente, o nosso coração precisa estar nas mãos do Senhor, ele é a primazia da nossa vida, ele é um tudo nosso, Isaac espiritualmente ele foi sacrificado, por quê? porque Deus disse, olha Abraão, não faça mal a ele, porque agora eu sei que você me teme, eu sei que agora você me teme, Deus nunca quis o Isaac, Deus sempre quis o coração de Abraão, e Deus nessa noite está te dizendo, você pode entregar o teu coração para mim, porque são muitas coisas que tem roubado o nosso coração de Deus, são tantas coisas que tem nos impedido de servir a ele, são tantas coisas que tem roubado a primazia dele, às vezes é o filho, às vezes irmãos, são tantas coisas que tem nos impedido de servir a esse Deus, da maneira que ele precisa e merece ser adorado, nós estamos oferecendo outros sacrifícios e talvez não estamos nem oferecendo mais sacrifício, mas Deus sabe acessar o teu coração e ele está te dizendo nessa noite, hoje eu te chamo para um tete a tete comigo para que você entregue o seu tudo diante de ele, é o noivo, é Jesus, se despiu se entregou e aí o texto diz em Gênesis capítulo 22 os últimos versículos vai dizer que Deus vai fazer uma promessa para Abraão vai abençoar ele, vai dizer serás abençoado grandissimamente porque você não negou o seu único filho aleluias você vai ser abençoado em todas as áreas da tua vida Abraão e aí logo depois no verso de número 23 e Betuel gerou Rebeca estes oito deu Milca a Naô irmão de Abraão eu li isso aqui para você justamente para te mostrar que quando Isaac ele é apresentado como sacrifício como Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário nasceu quem? a Rebeca a Rebeca é a igreja quando Jesus ele é entregue ressuscita no terceiro dia nasce a igreja a igreja a Rebeca nasce a igreja surge no Pentecoste a igreja dá esse início e começa a caminhada é Jesus dizendo eu vou vim te buscar te prepara Rebeca eu vou te buscar te prepara a igreja eu vou te buscar aquele que diz que iria ressuscitar no terceiro dia ressuscitou aquele que diz que iria enviar o Espírito Santo consolador enviou mas ele mesmo disse voltarei eu aleluia e levarei vocês comigo aleluia aplaudam o Senhor Jesus João capítulo 14 ele mesmo vai dizer não turbe o vosso faraçã crendes em mim crendes em Deus na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim não vou não tinha dito vou preparar lugar para vocês para onde eu estiver esteja em vós também comigo você é a noiva você é a Rebeca a igreja é a Rebeca que ele está olhando que ele está observando que ele já não aguenta mais ele está ele está chegando para te encontrar você pode você pode começar a sair daqui nessa noite pensando diferente nessa noite pensando diferente analisando tudo isso que eu estou te dizendo nessa noite te dizendo o meu noivo está chegando eu não vou perder mais tempo não vou brincar com a minha santidade eu não vou brincar com a minha vida espiritual diante desse Deus eu vou servir a ele com mais intensidade com mais amor com mais dedicação eu não vou deixar as coisas deste mundo me embaraçar eu não vou deixar as coisas me impedir de caminhar para Cristo mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo aleluia você não está só o consolador está aí o Espírito Santo está aí te auxiliando te ajudando te fortalecendo te dizendo não pare continua está difícil mas não pare continua o noivo está chegando tem guerra rumores de guerra pestes problemas assolações o amor se esfriando mas não pare não pare rebeca não pare igreja aleluia a gente percebe que no capítulo 24 caminhando para a gente caminhar para finalizar que Abraão então chega e diz Elias é que tipifica o Espírito Santo vai e encontra a noiva para o meu filho é hora ele está na hora está na hora da noiva chegar é hora é momento está se aproximando está se aproximando está se aproximando Elias é pega os dez camilos e ele diz estou indo então e o texto vai dizer depois você pode ler que Elias é vai parar na porta da cidade em frente ao poço de água aonde as donzelas vinham e tiravam água ao entardecer e ele está ali observando Elias é vai fazer uma oração Letícia disse que quando eu fiz uma oração logo veio a resposta Elias é faz a oração você pode ler o texto e logo em seguida Rebeca aparece por que pastor? porque muitos estão indo ali no poço pega água e leva pega água e leva é a igreja local que as pessoas pegam da água e vão pegam da água e vão bebem e vão não se preocupa com as demais coisas e a oração de Elias foi aquela donzela que eu pedi para tomar do seu água do seu cântaro me der da água e também aos dez camelos verei que essa é aquela que o Senhor escolheu que que é isso pastor? porque a Rebeca faz além do que pede aleluia olha pro teu irmão diga a Rebeca faz além do que pede a Rebeca não vem só pegar água e ir embora a Rebeca não pensa só nela a Rebeca não pensa só no no imbigo dela a Rebeca não pensa não a Rebeca ela olha para tudo ela faz além daquilo que estão pedindo ela para fazer Rebeca chega ali e quando ela chega Elias se aproxima e diz posso beber dessa água e Rebeca vai dizer não só tome dessa água mas darei também água para os dez camelos oh aleluia oh aleluia irmãos às vezes tem pessoas que não estão fazendo nem aquilo que pede mas a Rebeca ela faz além aleluia a Rebeca pede para fazer uma coisa ela faz muito além ela é proativa a Rebeca ela se move a Rebeca não fica parada a Rebeca ela tem ela tem um coração que arde para servir aleluia quantas vezes às vezes a gente está cansado a gente não quer fazer mas não a Rebeca não a Rebeca diz eu vim beber pegada água do poço mas eu estou vendo aqui que o senhor está com sede e eu vou dar água também para os camelos oh aleluia aleluia irmãos tem camelo que toma cerca de 120 litros de água um cântaro eles dizem 12 litros um cântaro naquela época então seria para cada camelo dez viagens seria sem viagem sem viagem Rebeca está cântaro poço água camelo tanque poço camelo cem vezes ela indo ombro machucado ferido o sol judiando aleluia ela cansada as mãos já trêmula mas ela não para por quê? porque a Rebeca é aquela prometida do senhor aleluia quem pode levantar a mão e dizer eu não vou parar eu sou Rebeca a situação pode estar difícil mas eu não vou parar porque eu sou Rebeca eu vou dar água para os camelos eu quero te dizer nessa noite por detrás dos camelos que você está dando água tem vitória para você porque depois é eles mentes que vão te caminhar levá-lo até o Isaac a gente olha para o texto a gente acompanha o texto você vai perceber que Rebeca ela faz além Rebeca ela ela vai dar água para Elia Zé e ela vai dar água de beber para todos aqueles animais e aí o texto diz que Elia Zé não bateu o martelo Elia Zé ficou o texto diz que ele ficou admirado como a Rebeca trabalha você sabia que o céu está te observando você sabia que o céu está te observando o céu está olhando e dizendo como que a Rebeca trabalha a Rebeca está fazendo a Rebeca não desiste e tudo aquilo que está sendo feito por Rebeca tudo aquilo que está sendo feito pela igreja tudo aquilo que você está fazendo o céu está olhando dizendo uau eu estou admirado porque ela não parou quando já tiveram essa sensação eu vou parar estou cansado eu já tive mas só o que o Senhor disse não você não pode parar você não pode desistir você é o escolhido você foi o que eu escolhi você é o que eu escolhi você não pode você nasceu para servir você está aí para servir e o céu está olhando admirado Elias está admirado porque olha só como ele não para ele está servindo aqui serviu mas agora eu preciso saber mais algumas coisas acerca da Rebeca porque tem pessoas que servem muito bem fora mas dentro de casa não tem um bom testemunho e Elias vai chegar para Rebeca e vai dizer assim me diga de quem tu és filho e ela vai dizer sou filho de Naou e de Milca irmão de Abraão e Elias vai dizer pois é Deus usou de benevolência com meu Senhor Abraão ele é rico milionário bem sucedido Deus mudou a história de Abraão mas eu quero te fazer uma pergunta Rebeca tem alimento na tua casa e na casa do teu pai tem como nos receber Rebeca vai dizer assim tem pode vir porque a adoração que tu viste aqui no poço tem em casa também aleluia sabe que é isso irmãos o texto vai dizer que Elias é vai e quando ele chega lá quando ele chega lá tem tudo tem alimento tem alimento para os animais tudo está devidamente organizado Abraão Elias vai abençoar Rebeca com pingente de ouro e tudo aparentemente está muito bem até que Elias chega diante dos pais e da mãe Labão que é irmão Labão é irmão de Rebeca Labão é o carnal aquele que só pensa nas coisas terrena que é irmão mas não entende nada que está sendo feito dentro da casa de Deus é irmão chamamos até de irmão é irmão de Rebeca mas é carnal só pensa em tesouro da terra enquanto Rebeca o que ela ganha não mexe com ela porque o prazer dela é servir aí o texto vai dizer verso de números cinquenta e quatro então comeram e beberam eles e os varões que com ele estavam e passaram a noite e levantaram pela manhã e disse deixa-me ir a meu senhor esse texto está dizendo de do momento em que Elias chega para eles e diz é chegada a hora nós vamos levá-la nós vamos embora e eles vão dizer assim deixe ela ficar conosco por mais uns dias olha para o teu irmão e eu digo não há mais tempo é hoje não deixe para amanhã é hoje olha o que diz verso cinquenta e cinco então disseram seu irmão e sua mãe fiquem a danzela conosco alguns dias ou pelo menos dez dias e depois irá ele porém Elias disse não me detenhas pois o senhor tem prosperado o meu caminho deixa-me ir partir para que eu volte ao meu senhor e disseram chamemos a danzela e perguntaremos a ela escute o Elias o Espírito Santo não aguenta mais ele quer voltar mas ele não vai voltar sozinho ele vai dizer a igreja vai comigo a Rebeca vai comigo a Rebeca vai comigo não me detenha é chegada a hora a Rebeca vai comigo aleluia eu e a minha casa serviremos nós vamos juntos nós vamos voltar aleluia a Rebeca perguntemos ela quem vai decidir a Rebeca olha o texto acompanha comigo foi no telão chamemos a danzela e perguntaram e chamaram Rebeca e disseram-lhe irás tu com este varão e ela respondeu irei aleluia diga irei eu irei eu irei eu irei eu irei com eles porque esse negócio é de Deus sabe o que o senhor está falando para nós para a gente caminhar para finalizar que Rebeca ela ama o Isaac sem conhecê-lo é difícil como é nós que amamos o Senhor sem conhecê-lo em si porque o Espírito Santo está contando todos os feitos dele para nós sabe por que você tem saudade do céu porque o Espírito Santo que habita em você está dizendo o céu é maravilhoso lá tem ruas de ouro o céu é tão maravilhoso você não pode perder o seu tempo aqui o céu é maravilhoso você vai ver o seu rosto como 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 um fogo os seus olhos como chama de fogo aleluia ele é poderoso volta logo Rebeca e aí o texto diz que Rebeca vai despedir seus parentes e vai subir aonde? nos camelos olha aí o que diz o texto aleluia e Rebeca se levantou com as suas moças subiram sobre os camelos e seguiram o varão e tomou-lhe aquele servo a Rebeca e partiu ela subiu nos lombos dos cabelos que ela deu água aquilo que pode ser difícil está árduo o trabalho mas é aquilo que vai ser a sua vitória é aquilo que às vezes está doendo é aquilo que está sendo visto aquilo que o Espírito Santo está observando está doendo está difícil a Rebeca não parou mas agora ela vai subir sobre os camelos e nesse percurso eles estão seguindo quem? Eliasé porque Eliasé sabe o caminho Rebeca não sabe o caminho o caminho quem sabe é o Espírito Santo de Deus é ele que está direcionando você é ele que está direcionando Rebeca Eliasé está à frente e Rebeca está indo e nesse caminho nesse caminho olha que coisa linda nesse caminho imagina o que Eliasé está falando para Rebeca o meu Senhor é poderoso ele é obediente ao Pai ele se entregou para cumprir a vontade do Todo-Poderoso e foi por causa desse dia que você nasceu Rebeca ele está te esperando ele está te esperando e eles estão caminhando e olha o que que diz o texto capítulo 24 verso 63 e Isaac que tipifica Jesus sair a orar no campo sobre a tarde e levantou os olhos e olhou e os camelos vinham aleluia ele não viu Rebeca primeiro ele viu aquilo que a Rebeca fez primeiro ele viu o trabalho da Rebeca ele viu o trabalho árduo da Rebeca ele olhou para os camelos e disse opa Eliasé está chegando olha os camelos aí e aí o texto vai dizer disse o servo não verso 64 Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac e lançou-se do camelo aleluia chegou a hora de descer do camelo descer do camelo é dizer assim chegou o momento de encontrar com ele aleluia o preço já foi feito já foi pago aleluia e disse ao servo quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro e o servo disse este é meu senhor então tomou ela o véu e cobriu-se e o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram e Isaac trouxe a paratê da sua mãe Sara e a tomou a Rebeca ele foi por mulher e amou assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe se coloque de pé por gentileza aleluia isso aqui é uma história linda maravilhosa que vai acontecer conosco vai acontecer com a igreja é Deus te chamando e dizendo eu estou aqui para te buscar chegou a hora continue dando água para os cameiros não pare não desanima não desista dessa caminhada está difícil mas tem vitória para você aleluia Jesus olhe para mim tem vitória chegando para você não pense não pense aleluia não pense que você não está sendo visto que você está fazendo ou o que fizeram com você não se preocupe Deus está olhando tudo contemplando tudo ele só não quer que você pare ele só não quer que você desanime ele só não quer que você fique aí olhando para as coisas deste mundo e se encantar com as coisas deste mundo ele quer você para ele você é a Rebeca que vai encontrar com ele nós somos a igreja iremos encontrar com ele prepare-te ó igreja prepare-te ó Israel para encontrar com teu Deus prepara-te ó Israel as pessoas estão preocupadas 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 com o mundo pastor Fernando as pessoas estão preocupadas dizendo o mundo está realmente difícil se preocupe como você vai viver nesse mundo a diferença que você pode fazer nesse mundo continue firme com as vestes limpas sem se contaminar sejamos um enoque não se contamina o mundo está um caos mas você não vai entrar nesse caos aí eles estão podendo tudo mas você vai guardar a tua santidade tua vida diante desse Deus você vai esperar no Senhor aleluia do mesmo jeito que a Rebeca chegou até Isaac aleluia o teu prometido também vai chegar até você o que você precisa é crer permaneça fiel permaneça fiel a ele porque ele vai te chamar pelo nome ele vai te chamar pelo nome tu és minha tu és minha sabe o seu lugar vem aqui vem voando vem voando vem voando aleluia vem a igreja vem a igreja vem a Rebeca vem que o seu canto vem que o seu canto traga o seu canto o canto que você não pode marcar o canto você não pode abandonar o canto vem com o seu canto vem pegar água aqui vem beber dessa água quem tomar da água que ele dá aleluia rios de águas vivas fluirão do seu interior ele jamais terá sede vem bebendo essa água é de graça vem bebendo essa água glória eu te dou Jesus Jesus quem é essa que vem? é a Rebeca é a Rebeca glória glória eu te dou Jesus aleluia eu sei que pode estar difícil mas busco o Senhor enquanto se pode achar busco o Senhor enquanto se pode achar invocar enquanto ele se vê eu te dou eu te dou adoro a Rebeca me leva me leva me leva a sala do trono as vezes dá vontade de fazer assim mas ele diz Rebeca você é Rebeca você não é como aqueles que pegam a água e vai embora você é Rebeca ao salão do trono mostra tua beleza quero ver eu quero ver tua face chegará um dia ele vai te chamar e você vai ver a face você vai ter um encontro com ele você vai olhar para os olhos só quero ver você você vai olhar para os olhos meu amigo só quero só quero ver você só quero só quero ver você só quero só quero ver você só quero só quero Eu também, porque ele quer te abraçar Ele quer te consolar Ele quer te ensinar Eu só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Você é a Rebeca Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza O noivo te chama O noivo te chama Me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Não busque no altar de baal aquilo que não é de Deus O que Deus tem pra você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você O que Deus tem pra você Para que entre o rei É santo, é puro, é genuí É verdade Senhor, eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus, Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus, Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus, Jesus Ele é o rei Ele é o rei Aleluia O nome chama Não tem como fugir Nem quando a gente vai nos caminhos Ele vai lá nos guardar Ele vai lá nos��ossa casa E leva A sala do Como eu te escolhi Porque eu te escolhi Mostra tua beleza Que eu te escolhi Você quer ir comigo Me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver Para facil Às vezes vocês lêem O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu Criador O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo O que é que os anjos vêm Que os fazem se prostrar O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero earlier Ela é santa Eu quero olhar na caçada do meu Criador Eu quero olhar na face do meu Criador Ela é santa Ela é pura Ela é pura Ela é pura Ela é pura Ela nada Ela é pura Ela se mata Ela é proativa, ela faz, ela é diferente das demais donzela, ela é diferente das outras, ela é diferente das outras, ela não pega a sua roupa pra ela, ela não se preocupa só com ela, ela se preocupa com o que está louca dela. E por isso, eu também te disse, porque você tem um coração grande, também muda a sua história, vamos ver isso. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória, Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? Que os anjos veem? Tem provisão de Deus chegando aí. O que é que os anjos veem? Tem coisas novas chegando aí. Que os anjos veem? Que os anjos veem? O que os anjos veem? Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Tem coisas novas chegando pra você. Não é difícil só pra você Não é difícil só pra você Não é difícil só pra você É árduo pra todo mundo É desafiador pra todo mundo Se manter puro Não se contaminar Continuar firme É só pra Rebeca É só pra Rebeca Testemunha aqui, testemunha lá Mas vai ter recompensa Vai ter recompensa Eu tô aqui nessa noite pra te dizer Vai ter recompensa Rebeca Tá sendo visto Esse culto tá sendo registrado Tudo que você já fez Tudo que você já fez Deus me leva à sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero, só quero, só quero ver você Só quero, só quero, só quero ver você Para que entre o rei Jesus Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus Eu abro meu coração O rei da glória Quem é o rei da glória O rei da glória quem é o rei da glória Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei E disseram tudo para Isaac o que a Rebeca fez Disseram a Rebeca, disse tudo para Isaac o que a Rebeca fez Perguntaram para ela, é a Rebeca que vai decidir É você que vai decidir, você vai com ele, você vai encontrar conosco Eu e ele, quem vai comigo, quem vai com ele, eu e ele Nós vivemos, nós vivemos, nós vivemos O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que você acha que os anjos vêm? Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Escute, os anjos estão ali ao redor do trono Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Porque na presença do Senhor, a sua presença Ela muda constantemente, é uma presença Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu dali De primeiro ao que tinha, meu irmão E também aos carregos O que é que os anjos vêm Que os anjos vêm Que os anjos vêm Que os anjos vêm Ela não me diz Ela fez além daquilo que havia pedido Essa é a igreja do Senhor Ela faz além Ela faz além Ela está sempre fazendo A igreja do Senhor Ela está sempre fazendo Ela não para Ela está fazendo Por que? Ela não para Não é porque fizeram comigo Que eu vou parar de fazer Não, eu vou seguir fazendo Vou seguir ameditando Vou seguir estendendo a mão Eu vou seguir Carregando água Eu vou seguir Ah, tanto que o bebê Nosso cabelo Eu vou fazer além Me pedir para fazer Não, eu vou fazer além Eu vou fazer além Eu quero olhar na face Do meu Criador Eu quero olhar na face Daquele que primeiro me amou Precisamos voltar a falar mais Desse encontro com Deus Precisamos falar mais do céu Precisamos, pastora Elza Falar desse encontro Precisamos falar Neste momento Precisamos falar mais De relacionamento com esse Deus Precisamos falar mais Na cruz Precisamos falar mais De entrega Precisamos realmente De renúncia Precisamos Se mostrar O que é que os anjos Precisamos A quem são Nosso coração Precisamos Olhar para o céu E não para a terra Colossenses capítulo 3 Vós que estás em Cristo Ressuscitaste com Cristo Buscais as coisas Que são do alto Não as que são da terra Porque a nossa vitória Vem do alto Ele virá As nuvens Nós vamos encontrar com ele Eu não posso Aqui mais Estadiar no teu ego Eu quero te dizer Você precisa melhorar Eu preciso melhorar Como pessoa Como pastor Todos nós precisamos melhorar E hoje ele limpa As nossas vestes Mais uma vez E diz Olha, volte a caminhar Rebeca Volte a caminhar Rebeca Estou chegando Estou chegando O Isaac Tinha saído ao campo Para orar E de longe Ele o avistou E viu os cabelos E a Rebeca Encontrou o reino Ninguém disse Que servia o Senhor Seria fácil Ninguém disse Que servia o Senhor Seria Um mar de rosa Não A porta é estreita Olha para mim A porta é estreita A porta é estreita Continua estreita E só entrar Não vai entrar Por ela São poucos Porque muitos Irão entrar Pela porta Lá Que tudo pode Tudo pode Tudo pode Mas ele te chama Hoje dizendo Eu não abro o nome De ti Coloca assim Sua mão na esquerda Assim ó De uns casados Né Todo mundo É aqui Aliança Ele te coloca Uma aliança Na teu dedo Faz assim Você não é profeta Aliança com você Hoje Tenho uma aliança Com você Hoje Você é meu Você tem compromisso Comigo Você tem compromisso Comigo E eu tenho compromisso Com você O que eu prometi Eu estou cumprindo Agora eu comprei Cumpre também Com teu papel Aleluia Olha pro teu irmão Digo Fica afim Você é a Rebeca Sabe por que Todo mundo te olha E se meio assim Nas ruas Sabe por que Porque você é a Rebeca Sabe por que Todo mundo te olha Pra você Às vezes vira a cara Faz alguma coisa Porque você é a Rebeca Amém Ter um brilho em você Ter uma graça De Deus em você Ter algo diferente Em você Tem um brilho em você É por isso Que você é diferente Aleluia Guarde essa palavra Em teu coração Guarde Isso Em teu coração Aleluia Quarta-feira Nós estaremos aqui Venha na quarta-feira Se organize Venha na quarta-feira Nós temos em isso Uma campanha Que é Quebrando a aliança Com o passado Quebrando a aliança Com o passado Enquanto eu não romper A minha aliança Com coisas lá atrás Que eu não consigo Romper e ver O melhor de Deus Na minha vida Quebrar a aliança Com o passado E fazer uma aliança Nova com Deus Quarta-feira Nós estamos aqui Aleluias Quero louvar a Deus Pra sua vida Louvar a Deus Com os ministérios Dança Com a professora Vera Com a dança Com a coreografia Nossa Aqui no ministério Os professores Toda a liderança Deus abençoe vocês A cantina Que foi feita Muito carinho Que Deus continue Abençoando Todos vocês Estão na escala Sempre tem essa escala Maravilhosa Porque aqui é assim É uma escala E todo mundo se alimenta É uma festa Faça assim Com as suas mãos Aleluias Você Eu compromisso Com Ele Você Eu compromisso Com Ele Aleluias Que todos Venham ter um domingo Abençoado Abençoado Que a graça Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo O amor de Deus Pai E a comunhão Do doce Espírito Santo Esteja sempre presente Em nosso meio Agora E para todos Sempre A igreja do Senhor Compromissada com Ele Diga Amém Aplausos O Senhor E minha Complemento Manda um abraço Nele E diga pra ele Você tem uma aliança Com o doido Jesus te ama Amanhã Amanhã Tem culto Do jovem Às seis horas Da tarde Seis horas Da tarde Os jovens Jovens Culto do jovem Às seis horas Da tarde Jesus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pastor Fernando Culto do jovem Eu quero Conhecer Jesus Eu amado É O mais belo Entre milhares E milhares Eu amado É O mais belo Entre milhares E milhares Exchui Exchua Exchua Amazin Ehchua Aleluia!